Qualquer jeito você vai melhorar os dois. E aí? Tava calor, parei aqui no meio pra refrescar. Eita! É isso aí! Bora, bora! Vamos ver se dá certo. É isso aí! Aê, Thiago, como é que faz? Ah, depois que eu mostrei o caminho, né? Ah, é isso aí! Olha o cara, como é que ele faz. Leva a bike erguida. Você é desses, então? Olha, cara, essa água aqui você perdeu, hein? Tá bom, dá vontade de passar nadando. Bom demais! Bora, bora! E aqui? Opa! 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 Tchau, tchau